Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Heitor Loureiro e esse é o Nome Disso é Política. Spin-off de política do Nome Disso é Mundo. Na edição desse mês, nós conversaremos com o professor Rodrigo Medina Zani sobre o seu novo livro, O Sangue que Não Seca, o Estado Islâmico e a Crise de Hegemonia e as Novas Estratégias do Imperialismo. Nessa conversa, a gente vai discutir como que o Estado Islâmico ainda consegue ter alguma força na região do Oriente Médio e quais são as implicações da ação norte-americana e de outras potências naquela região do mundo. Só um recado antes de nós irmos para a entrevista. Essa conversa com o professor Rodrigo foi feita em uma gravação ambiente. Eu e ele dividíamos a mesma sala. Então, por isso, algumas vezes, o ouvinte pode estranhar o eco ou algum tipo de ruído que não está acostumado a ouvir aqui no Nome Disso é Política. Mas, tirando isso, a conversa com o professor Rodrigo foi muito interessante. Então, antes de passarmos para o episódio, gostaria de dar os recados de sempre, os lembrantes de sempre. Acesse facebook.com.br O Nome Disso é Mundo. barra shop para conhecer os nossos produtos exclusivos. Acesse ainda apoia.se barra onden para poder patrocinar o nosso conteúdo independente de qualidade. Conheça também o nome disso é mundo.com para conhecer os outros podcasts aqui da casa. E não esqueça de nos avaliar no iTunes, se você usa o sistema iOS, ou de conferir os nossos podcasts no Deezer e no Spotify. Meu nome é Rodrigo Medina Zani, eu sou historiador e análise de relações internacionais, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, na sub-área de História das Relações Internacionais, coordena a pós-graduação em Conflitos Internacionais e Globalização, e o grupo de pesquisa Conflitos Armados, Massacres e Genocídios na Era Contemporânea. Bom, Rodrigo, você está publicando o seu novo livro, Sangue que não Seca, o Estado Islâmico, a Crise de Hegemonia e as Novas Estratégias do Imperialismo, pela editora CRV. Nos últimos dias a gente tem acompanhado uma série de ações militares na Síria, envolvendo uma série de players, de atores internacionais, naquele litiato de operações. E, baseado nisso, eu te pergunto, na sua opinião, o Estado Islâmico está realmente derrotado, ou ele tem algum tipo de força ainda militar e política no Estado Internacional? Bom, militarmente o Estado Islâmico perdeu o combate travado no contexto da guerra civil na Síria e também no Iraque, isso em razão da participação decisiva da Rússia. A revelia dos interesses norte-americanos, sobretudo em estender o conflito por muito mais anos, o que é necessário para a manutenção da sua economia de guerra ativa. O Estado Islâmico perdeu parte considerável do seu bastião territorial e a função de manutenção do atual poder hegemônico a partir dessa infraestrutura que é da indústria berro-armamentista que eu aqui mencionei. O que não quer dizer que a organização tenha deixado de existir. ela mantém ainda poucos bastiões territoriais, algo muito aquém daquilo que fora proclamado o califado em 2014, portanto perde a condição de ator relevante na região, nas relações internacionais como um todo, mas deve se manter como uma organização jihadista de caráter sunita, salafista, durante um bom tempo ainda. Pode ser que ela se metamorfoseie como a própria Al-Qaeda o fez, se transforme em outras organizações, se ramifique em outras organizações. O futuro para ela é incerto. O que nós sabemos é que no chão da guerra civil na Síria ela perdeu gravemente em vergadura. E como que você avalia a inserção do imperialismo nesse conflito da guerra na Síria e na própria criação do Estado Islâmico? Qual foi a importância dos interesses internacionais do capital ocidental na Síria e na emergência desse grupo? Bom, em primeiro lugar, o mundo médio oriental é, desde o final do século XIX, espaço imprescindível para a expansão de capitais, das potências de capitalismo desenvolvido intra-europeias. Então, interferências na região são comuns desde, por exemplo, os acordos secretos de Sykes-Picot, que acabaram definindo, grosso modo, das fronteiras dos estados médio-orientais vigentes até hoje. Então, as ingerências ocidentais sobre os destinos das nações médio-orientais é algo já, podemos dizer, costumeiro. Mas, no que diz respeito a um ciclo hegemônico norte-americano nas relações internacionais, hegemonia essa consolidada no imediato pós Segunda Guerra Mundial, segundo o meu entendimento, nós temos uma estratégia claramente de balcanização de regiões para o controle direto, nelas de recursos energéticos, sobretudo. É uma estratégia que, nos anos 90 e na primeira década do novo milênio, acabou assumindo uma forma um tanto indireta, se comparadas essas estratégias com aquelas anteriores, de guerra de conquista direta, que é a estratégia do redirecionamento. É uma forma de interpretar, por exemplo, a Primavera Árabe e as mudanças de regime que tiveram curso neste período. Não que levantes populares em várias realidades, como no Egito, por exemplo, no Iêmen, na Tunísia, não tenham legitimidade como movimentos políticos, como processos políticos. Mas o manejo das mudanças políticas foi firmemente realizado por potências como Inglaterra, França e Estados Unidos. À guisa de exemplo, nesse livro, está documentada uma reunião que deveria ter sido secreta, em que o premier francês foi convidado a interferir na Síria, diretamente em prol da demoção do regime de Bashar al-Assad. Ou seja, há vasta documentação acerca deste planejamento que almeja controlar regimes locais em benefício dos interesses do imperialismo. E o que você chama de crise de hegemonia no seu livro? É crise de hegemonia norte-americana? E como ela se atrela à guerra na Síria? Em primeiro lugar, é preciso esclarecer no que consiste o conceito de hegemonia, segundo seu criador, o italiano Antonio Gramsci. A hegemonia é um tipo de poder que não está baseado apenas na dominação, aquela engendrada com mente a partir das estruturas da política e da economia, e que firma o seu poder pela coerção, tratando-se de um poder, o da dominação direta, altamente instável, porque aqueles que obedecem, obedecem porque têm medo, e obedecem até o limite da suportabilidade desta condição. A hegemonia é o poder da dominação, ampliado pela capacidade de liderança intelectual e moral, portanto, compondo à coerção elementos fundamentais de coesão. Dessa forma, o poder se estabiliza e, no que diz respeito a sistemas políticos, tem a condição de gerir esse sistema. Nós estamos falando, propriamente, do sistema internacional. E o transporte desse conceito, o Gramsciano de hegemonia, para a análise das relações internacionais, coube a autores identificados, como das teorias do sistema mundo, como Giovanni Arrighi, Robert Cox, Immanuel Wallenstein. E, especificamente, o Arrighi fala de ciclos hegemônicos do capitalismo histórico, ou seja, que a cada ciclo de acumulação capitalista nós temos a gestão do sistema por parte de um ator hegemônico, ou seja, de um Estado hegemônico. Nós estaríamos, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, sob hegemonia norte-americana nas relações internacionais. Essas hegemonias, elas entram em crise de acordo com a própria ciclicidade do capitalismo histórico, ou seja, o capitalismo se desenvolve a partir de dinâmicas cíclicas, ou seja, de expansão e retração das atividades econômicas e comerciais. Portanto, crises capitalistas principiam crises hegemônicas. E a capacidade de liderar o sistema de Estados resulta gravissimamente comprometida por parte, então, desses atores hegemônicos, regredindo esse poder a uma condição de dominação pura e, portanto, tornando-o altamente instável, suscetível de ser demovido dessa condição. Portanto, no meu entendimento, nós estamos em crise do capitalismo internacional desde os anos 1970, o que demarca um novo papel para o Oriente Médio se nós concebermos o princípio da crise na forma da crise internacional do petróleo, em 1973, o que desloca ainda mais as grandes potências para o controle dos destinos daquela região. Então, intensificadamente, após 2008, com a crise dos subprimes, nós temos uma crise de hegemonia muito mais perceptível. E, propriamente, a hegemonia norte-americana tem a sua base numa infraestrutura econômica composta sumamente por uma economia de guerra. Então, o complexo militar bélico armamentista sediado nos Estados Unidos configura ali um poder político de tal forma expressivo que é capaz de controlar as decisões das casas do Congresso, é o mais intenso lobby ativo no Legislativo norte-americano, e também controlando o Pentágono, cercar o poder executivo e apenas atendidos os seus interesses, portanto, o executivo tem alguma governabilidade. Nós podemos afirmar que a política externa norte-americana obedece diretamente os imperativos deste núcleo difuso de poder político-econômico. Isso ajuda a compreender por que após o final da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos não se mantêm fora de conflitos militares de larga envergadura por períodos superiores ao de uma década. Intervalo esse que diminui abruptamente após a Guerra do Vietnã. Então, a guerra é um imperativo para a economia de guerra norte-americana, o que subverte o próprio sentido da guerra. A guerra que, segundo as teorias clássicas, é travada para dobrar a vontade do inimigo, agora é travada para ser mantida. Quanto mais, melhor. Não apenas para atendimento de interesses econômicos, mas a gente pensar que o conceito de hegemonia não envolve apenas dominação, envolve a capacidade de liderança, como exercer essa liderança no moderno sistema de Estados. É convencendo, de alguma forma, esses Estados de que o hegemon atua não para a realização do seu bem individual, mas do bem comum. E como estabelecer para esta diversa formação de Estados o que é um bem comum. a estratégia norte-americana, que é de uma política externa altamente beligerante, é a de elaborar inimigos comuns para essa comunidade de Estados, mostrando-se a única força capaz, em termos humanos e materiais, e também morais, de vencer esses poderes. Primeiro vem a guerra ao terror, nesse sentido. Exato. A guerra ao terror, ela é subsequente a um outro inimigo comum, que durante mil séculos foi o comunismo internacional, durante o meio século de Guerra Fria. E antes do comunismo internacional, o espectro do nazifascismo, que era um inimigo real, concreto, muito mais do que ficções elaboradas acerca de uma conspiração internacional comunista que legitimou golpes, a ingerência da política externa norte-americana e uma série de realidades. Mas, após o término do processo histórico da Guerra Fria, o inimigo médio oriental, árabe-muçulmano, muçulmano fundamentalista, fundamentalista terrorista, apresentou novas formas de orientalismo, ou seja, de estereotipação ou caricaturização do mundo médio oriental, bastante serviu aos propósitos de controlar nessa região recursos estratégicos fundamentais para a superação da insuperável crise capitalista. e a criação da guerra ao terror, da ideia de uma guerra ao terror, ela é interessante, porque você cria uma guerra difusa com um inimigo que é incerto, com um objetivo que também não é claro, por uma duração que é totalmente fluida, indeterminada, e que pode ser reinventado e remodelado de acordo com o interesse posto. Assim como eu falei antes da guerra às drogas, também não era tão diferente nesse sentido. travar uma guerra ao terror é travar uma guerra eterna, uma guerra infinita. Uma guerra infinita. Exatamente. É a subversão dos próprios propósitos da guerra convencional. Isso ficou bastante claro quando, do anúncio da coalizão internacional que deveria combater o Estado Islâmico após a proclamação do califado, fora anunciado, tanto pelos governos dos Estados Unidos e Inglaterra, uma guerra de longa duração, dizia-se, de pelo menos três décadas, contra um inimigo absolutamente magnânimo, o Estado Islâmico. Bom, a partir de então a administração Barack Obama, que, diga-se de passagem, é alguém que ganhou um prêmio Nobel da Paz de caráter preventivo por afirmar que retiraria tropas do Afeganistão e do Iraque. Consegue celebrar novíssimos contratos militares e garantir a perpetuação da guerra, segundo ele prometia, por ao menos mais três décadas. O que foi bastante alviçareiro para esse setor da economia e da política norte-americana que maneja os seus destinos, os destinos daquela política externa. Bom, desde o Kremlin o anúncio foi bastante diferente. Putin afirmava a possibilidade de vencer o Estado Islâmico em menos de três anos. Portanto, com o recuo que nos é confortável hoje, nós podemos dizer que a estratégia norte-americana perdeu com a derrota do Estado Islâmico. E nós não podemos supor que a guerra contra o terrorismo tenha a finalidade de vencê-lo, senão de mantê-lo. Haja visto a origem do Estado Islâmico nas próprias estratégias dos serviços de inteligência de Estados Unidos e Inglaterra, ao menos. A título de esclarecimento, eu estou me referindo aqui ao ano de 1979, quando a União Soviética invade o Afeganistão e aí ambos os governos de Estados Unidos e Inglaterra passam a organizar uma jihad anti-soviética no Paquistão. A partir de 1980, ambos os serviços de inteligência treinaram e organizaram grupos jihadistas, sobretudo as milícias no Rajdin, os talibãs, que em 1988 proclamariam a Al-Qaeda. Aliança Estratégica Elementar para ambos os governos foi Osama Bin Laden, muitíssimo próximo à Casa de Saúde, a Ábrea Saudita, que é, não por acaso, hoje o maior comprador de armas dos Estados Unidos. Portanto, a gente tem nos esforços de ambos os serviços de inteligência para a guerra travada contra o inimigo soviético, a criação da própria Al-Qaeda. Se nós considerarmos que o início do Estado Islâmico, o Estado Islâmico principia como uma franquia da Al-Qaeda no Iraque, é dessas fileiras que o inimigo norte-americano é construído e reconstruído. Iraque, esse invadido, devastado pelos Estados Unidos, um governo composto por alguns elementos ali, devedores da política externa norte-americana, com interesses atrelados a figuras da CIA, e com uma população curda essencial ao norte do Iraque, que, de certa maneira, vai ser a grande resistência ao Estado Islâmico na Síria também. Já é, né? E com as mulheres, peixes-mergas e toda a estrutura curda que consegue resistir alguns territórios a investir no Estado Islâmico. E que deixa de ser interessante alguma medida para as potências quando isso irrita alguns players como a Turquia, e a ampliação de uma força curda naquela região do mundo que interessaria muito pouco ao Eduardo e ao governo Turco, que tem também suas formas de fazer a política internacional com os refugiados, com toda a crise originada na própria Síria. Então, como que ficam esses interesses contraditórios na região ao seu ver? como que fica a administração de interesses americanos e russos, sobretudo, nesse teatro de operações que é a Síria? Você acha que a Síria é mais um palco de guerra por procuração, de proxy war? Sim, sem a menor sobra de dúvidas. Nós temos ao menos três níveis de enfrentamento. O chão duro e concreto dos combates onde combatem tropas do Estado Islâmico, do exército regular da Síria e do Iraque, na Síria o exército rebelde, também o Hezbollah vem combatendo naquele teatro de operações, a guarda de ouro da revolução iraniana também ali combate, este é o nível imediato de enfrentamentos. Num segundo degrau, digamos, aí já agindo como procuradores, nós temos Irã de um lado e Arábia Saudita de outro. E por detrás deles nós temos Rússia e China num terceiro degrau, num terceiro nível, não é? numa aliança estratégica com o Irã, fazendo chegar seus interesses ao chão dos combates e de outro lado Estados Unidos e Inglaterra. Nós podemos conceber aqui na teoria proposta pelo economista neoclássico italiano Giovanni Arrighi uma reedição não apenas das guerras de procuração mas o que ele chama de conflito histórico entre territorialismo e capitalismo. A Rússia e a China territorialistas por excelência, não é? labutando de forma aliada pela consecução não apenas do controle de recursos energéticos ali, trata-se da construção de um óleo gaseoduto que atravessa a região e ladeado por uma estrada de ferro Vladivostok Moscou mas da recomposição da própria rota da seda cuja dimensão marítima já foi inteiramente recomposta pela China com os últimos acordos lavrados com a Maldivas e com o Sri Lanka e de outro lado uma hegemonia em crise e que teme a expansão desse poder aliás hegemonia que se manteve por meio da contenção da expansão chinesa e também russa durante todo o tempo da sua vigência agora você mencionava contradições perceptíveis naquele subsistema regional em razão de uma determinada coerência de política externa ocidental ali atuante não é apenas contradição é caos mas é um caos que escreve uma notável coerência tanto é que pode-se dizê-lo este caos de uma estratégia que é a estratégia do caos construtivo ou seja destruir uma determinada realidade a ponto de fazer desaparecer nela quaisquer estruturas de ordenamento permite ao destruidor em condição de caos edificar estruturas servis aos seus interesses aqui nós estamos falando não estamos falando apenas de estruturas servis a interesses hegemônicos e do imperialismo mas dos inimigos comuns que garantirão ao hegemôn manutenção da condição de liderança bem como de funcionamento para a sua economia de guerra então implica retornar ao ano de 1979 por exemplo para entender que não é apenas o ano da invasão soviética do Afeganistão mas da revolução iraniana e que a contenção da revolução por parte da política externa norte-americana levou a fomentar o Iraque numa guerra de longa duração contra o Irã o Iraque que logo adiante seria proclamado o que? inimigo do mundo livre um regime e diga-se de passagem que sunita governou uma sociedade majoritariamente xiita em condição relativamente harmônica há inúmeros casos de casamentos mistos o Iraque era dotado do sistema educacional mais bem desenvolvido do mundo médio oriental e sem nenhuma relação do seu passado com o jihadismo em pouquíssimo tempo foi necessária a primeira campanha no Golfo a primeira guerra no Golfo no início dos anos de 1990 quase uma década de embargos genocidas essa caracterização de embargos genocidas que levou a demissão de dois comissários da ONU ligados a ajuda humanitária no Iraque eles se demitiram exatamente dizendo que eram obrigados a assinar atos de genocídio e a operação choque e pavor que a partir de 2003 atacou o Iraque e o ocupou depondo um governo legítimo por quão contraditório tenha sido mas impondo no seu lugar um primeiro ministro xiita que se pensava títere do ocidente mas que escapou do controle do ocidente uma vez que o Iraque passou de pronto a compor o arco xiita numa aliança com o Irã e com a Síria portanto a revelia dos interesses norte-americanos o que explica a guerra contra o Estado Islâmico travada no chão do Iraque também porque tendo escapado ao controle o Iraque tem que ser trazido de volta para digamos a esfera de influência da política externa norte-americana porque é um reforço bastante considerável a estratégia russa aliada a estratégia chinesa e trazendo para hoje quando eu digo hoje final de abril começo de maio como que a gente vê o governo de Donald Trump ampliando também Macron Tereza May e os interesses na região e como que eles atuam vou melhorar a minha pergunta no seguinte sentido muitas vezes a gente vê políticas externas e ações na Síria atendendo a motivos internos então Macron enfrentando uma série de greves de protestos na França Tereza May com prestes a perder o cargo de primeiro-ministro por uma série de questões do parlamentarismo britânico apoiam Donald Trump nessa investida contra a Síria usando como desculpa o uso de armas de destruição em massa armas químicas e tal como que você vê você falou do Obama tanto do período da Hillary como secretário de Estado como do Kerry e das políticas na Síria mas como que você vê o governo Trump nesse sentido como você vê o governo Trump agindo ali na região e também em outras contendas como na Coreia do Norte por exemplo porque a Coreia do Norte que até outro dia era a inimiga número um agora passa a ser um problema solucionado e seria uma vitória da diplomacia Trump é o que se pergunta mas no Iraque e na Síria principalmente como que você vê a ação do governo Trump Bom a ação do governo Trump ela tem que lidar com ao menos três questões a primeira delas é a definição sobre continuar ou não uma estratégia no Oriente Médio que foi intensificada em termos de redirecionamento para mudanças de regime no contexto da Primavera Árabe porque a Primavera Árabe encontrou um paredão a Síria ali as mudanças a possibilidade de mudança de regime desembocou numa guerra civil muitíssimo sangrenta e responsável pela maior crise humanitária dos últimos anos nas últimas décadas pode-se dizer desde o fim da segunda guerra mundial pelo menos então essa é a primeira questão a segunda questão é alusiva às relações que a então candidatura Trump manteve com Moscou então é preciso levar em consideração os motivos pelos quais para o governo Putin interessava muito mais um governo Trump do que um governo Clinton terceiro como lidar a partir desses vínculos havidos na candidatura Trump e Moscou e o lobby da indústria bélica nos Estados Unidos e a capacidade de pressão que ela engendra um elemento perturbador e que pode ter demarcado uma nova etapa o início de uma nova etapa para o intervencionismo norte-americano no Oriente Médio é a incontestável vitória russa ou da coalizão liderada pela Rússia em apoio ao regime de Bashar al-Assad contra o Estado Islâmico então enfim nós podemos estar ou não né que pode ser uma grande misancene a beligerança norte-americana agora mais diretamente movida contra o regime de Bashar al-Assad que para Barack Obama chegou a ser considerado um aliado contra o Estado Islâmico né vejam vocês que quanta ironia né nesse desenvolvimento caótico de relações se não for efetivamente uma misancene o que deve ser demonstrado nos próximos meses então os Estados Unidos estão descendo dois degraus e vindo para o chão dos combates porque a guerra por procuração não é mais uma possibilidade né dada a condição de crise hegemônica e a ascensão de dois poderes de magnitude bastante relevante no Oriente Médio então Rodrigo para a gente finalizar fala um pouco para a gente do lançamento do seu livro quando vai ser aonde vai ser para quem está em São Paulo e onde as pessoas podem encontrá-lo fora de São Paulo e também como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais ou perfeito o livro acaba de sair pela editora CRV está nas livrarias de todo o Brasil e pode ser comprado também pelo site da editora tanto no formato físico quanto digital em ebook eu estou à disposição dos seguidores do podcast para seguir essa conversa nas redes sociais podem me adicionar no facebook é Rodrigo Medina Zagni eu mantenho também um site com todo o meu material toda a minha produção ali socializada que é o www.forum-historiae.com.br então é uma forma de tomar contato também com a minha produção acadêmica e a gente mantém também um site do grupo de pesquisa conflitos armados massacres e genocídios www.conflitos-e traço bom conflitos armados massacres e genocídios se buscar no google vai encontrar também vou linkar na postagem do podcast os dois sites vou linkar o site da CRV para comprar o livro lançamento aqui em São Paulo dia dia 14 de junho na livraria Martins Fontes na Avenida Paulista 509 oportunidade para a gente conversar sobre os complexos temas do mundo contemporâneo e beber um bom vinho legal, maravilha muito obrigado Rodrigo esse foi o podcast desse mês de maio a gente continua essa conversa nas redes sociais não esqueçam de acompanhar a gente no Spotify e no Deezer e dar nota para a gente lá no iTunes o que vê no no background nossa принципе em cor